Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar o cálculo de logaritmos? Vamos lá começar com alguns exemplos bem básicos. Por exemplo, quanto é o logaritmo de 8 na base 2? Isso é o mesmo que responder a esta pergunta. 2 elevado a quanto dá como resultado 8? Ah, você sabe que 2 elevado a 3 é 8. Porque 2 elevado a 3 corresponde a uma multiplicação com 3 fatores repetidos. E você sabe que 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 2 elevado a 3 é 8. Então, o logaritmo de 8 na base 2 vale 3. Por que, professor? Porque 2 elevado a 3 dá como resultado 8. 2 elevado a 3 dá como resultado 8. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. E aí, me diga, é fácil ou é muito fácil? Bom, espero que você esteja achando muito fácil. E quanto que é o logaritmo de 1 quarto na base 2? Pelo que você falou, professor, 2 elevado a um certo número deve dar como resultado 1 quarto. Aí, a pergunta é, que número é esse? Não é verdade? Pense um pouco. Se você sabe lidar com potências, você sabe lidar também com logaritmos. Porque você vai lembrar que 2 elevado a menos 2 dá como resultado 1 quarto. Quer ver? Quando o expoente é negativo assim, a gente pode escrever 1 sobre 2 elevado ao oposto desse expoente. Então, 1 sobre 2 elevado a 2. Ah, professor, realmente é verdade. 2 elevado a 2 dá 4 aqui embaixo. Então, 2 elevado a menos 2 dá como resultado 1 quarto. Então, o número procurado é menos 2. Eu vou poder dizer que o logaritmo de 1 quarto na base 2 vale menos 2. Por quê? Porque 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Sendo assim, o logaritmo de 1 quarto na base 2 vale menos 2. Então, professor, eu estou percebendo que para eu entender logaritmos, eu tenho que dominar potenciação. Exatamente. E agora, qual é o logaritmo de 1 na base 2? Pelo que eu entendi, professor, isso é um número. 2 elevado a esse número tem que dar como resultado 1. Então, pense um pouco. Ah, já sei. 2 elevado a 0 dá como resultado 1. Então, já descobri qual a resposta aqui. O logaritmo de 1 na base 2 é 0. Até porque 2 elevado a 0 dá como resultado 1. Ótimo. É, até que dá para resolver. Então, você já vai me dizer qual que é o logaritmo de 2 na base 2. Muito fácil. Isso é um número. 2 da base aqui, ó, elevado a esse número dá como resultado o próprio 2. Ah, então eu já sei. O número procurado é o número 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado a 1 é o próprio 2. E é realmente muito fácil. Quanto que é o logaritmo de 2 elevado a 7 na base 2? Essa é a mais fácil de todas, professor. Isso é um número. 2 elevado a esse número tem que ser o mesmo que 2 elevado a 7. Então, o número procurado é o 7. Exatamente. O logaritmo de 2 elevado a 7 na própria base 2 é 7. Porque 2 elevado a 7 é igual a 2 elevado a 7. É muito tranquilo, não é verdade? Que bom que você está achando fácil. Se você está achando fácil mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. No seu comentário, você fica desafiado a dizer qual que é o logaritmo de 81. 81, veja que a base aqui é 3. Então, qual é o logaritmo de 81 na base 3? Eu vou ficar muito feliz de ver o seu comentário com a resposta certa para esta pergunta. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Se inscreva no canal.